Uma mudança no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil permite que quem for preso tenha o benefício de responder o inquérito policial apenas na presença de uma defesa. O advogado terá uma posição mais atuante em inquérito policial e isso representa, inclusive a Polícia Civil, um avanço na democratização e proporcionar, por via de regra, o direito ao amplo, contraditório e defesa do acusado em sede de inquérito policial. O advogado poderá apresentar quesitos, formular apontamentos e estar ciente do processo investigatório. Diante da nova mudança no Estatuto da OAB, o advogado do acusado poderá atuar no processo de inquérito, desde que as informações repassadas a ele não atrapalhem no processo investigativo da polícia. Trazia consigo um caráter de sigilosidade. Ele é inquisitivo e esse acesso aos autos e às medidas são sigilosas. Com exceção agora do advogado legalmente habilitado do acusado. Algumas medidas do inquérito policial têm o caráter de sigilosidade. Uma interceptação telefônica, um mandado de busca e apreensão ou um mandado de prisão preventiva. E a divulgação dessas informações previamente ao defensor ou acusado, de certa forma, iria inviabilizar o cumprimento dessas medidas.